Sorocaba, sorocoisas, coisas de sorocaba. Hoje eu quero conversar com você, quero prozear. Aliás, aqui a gente fala prozear. Vou jogar a conversa fora. Vou falar sobre esta coisa que é um delírio de sorocaba, uma sorocoisas muito sorocoisuda. A coxinha. Claro que a coxinha não é uma iguaria que foi criada em sorocaba, mas ela duvida que tenha outra cidade do Brasil que aprecie tanto esta iguaria, a coxinha. Tem coxinha de todos os tipos, todos os bares tem coxinha. As padarias especializaram-se em coxinha. As donas de casa fazem coxinha. Tem as quituteiras, as cozinheiras, os serviços de buffet fazem coxinha para festas. Aliás, numa festa, as bandejas, festas e recepções, as bandejas de coxinha são as que se esgotam primeiro. A bandeja de coxinha está sempre vazia. Temos em sorocaba uma grife da coxinha que é padaria real, todo mundo fala. Mas olha, pra falar a verdade, tem coxinha boa em toda a cidade. Tem ótimas coxinhas que são feitas na periferia, nos bares mais simples, que são uma delícia. Mas Sorocaba, no seu jeito de ser, é praticamente uma cidade coxinha, no sentido da gíria coxinhosa. Os prédios são todos parecidinhos, todos comportadinhos, todos conservadores, todos previsíveis, de certa maneira. Alguns trazem alguma duvidade, mas são previsíveis. Então, o prédio da prefeitura, por exemplo, parece um... ele é meio diferente. Parece, assim, um cavalo futurista. Temos uma pirâmide bem no centro de Sorocaba, um edifício piramidal que parece que está deslocado. Deveria estar, quem sabe, mais para o lado do Campolim. Hoje, lá, o Municipal de Esportes parece um besouro. E aí temos a aranha de cimento, que mal aparece aqui, que é a aranha de cimento, uma obra inacabada, que é um monumento à obra inacabada de Sorocaba, que não pode, de forma alguma, ser derrubado. Talvez seja a obra menos convencional que nós temos em Sorocaba. Agora, eu fico imaginando o seguinte, gente, imaginando o seguinte, uma cidade que é tão coxinha, uma cidade que gosta tanto de coxinha e uma cidade que não tem nenhum prédio, nenhum prédio no formato coxinha. Acredite, um prédio no formato coxinha venderia feito água. Todo mundo sonha com coxinha. Olha, o sonho imobiliário de Sorocaba, construir um conjunto, um prédio altíssimo, quem sabe mais alto que o edifício ícone, no formato de uma coxinha estilizada. Todos os outros efeitos da arquitetura teriam coxinhas em estatuetas, coxinhas nas pilastras, nos pilares menores. A coxinha seria, assim, o elemento predominante. De longe, o mundo olhado, olha lá o símbolo de Sorocaba, a cidade das coxinhas. A cidade de coxinha viraria um ponto de referência, com uma luz piscando em cima intermitentemente, ou um radar mostrando luz. Então, olha a ideia que eu estou dando para as construtoras que estão chegando em Sorocaba. Vender imóvel, vender na cidade, precisa entender a psicologia da cidade. A psicologia da cidade adora coxinha, adora coxinha. Olha a ideia. Poderia, a ideia da coxinha pode ser transportada para outros usos e costumes, da moda. Eu sou um brinco em forma de coxinha, um pingente, uma sobrancelha em forma de coxinha. Será que os designers de sobrancelha vão conseguir encontrar um formato que seja estético? Roupa, vestido em forma de coxinha. Olha que elegância. As pessoas ficam parecendo bem mais magras. Calças, coxinha. E quem sabe, quem sabe um penteado genuinamente sorocabano, assim, no estilo coxinha. Quer dizer, andando pela rua, todo mundo chacoalhando assim. Olha que coisa linda. Seria atração nacional. Nós já tivemos a coluna romana. Antes disso, a coluna jônica. Tivemos outros tipos de colunas. Inclusive, a coluna de Niemeyer, de Brasília. Então, vamos criar a coluna. Eu estilo sorocabano da coxinha. Aliás, a coxinha, gente, a coxinha tem o seguinte. Tem um outro aspecto muito importante. Sorocaba. Por que que sorocaba gosta tanto de coxinha? Vai aí um estudo psicológico. Não vai? Quem sabe um trabalho acadêmico sobre a coxinha, a influência da coxinha na vida social de sorocaba. Sorocaba, um estudo antropológico sobre os tropeiros e a... Entre os tropeiros, entre o virado paulista e a coxinha, né? Um estudo acadêmico sobre a influência da coxinha. Por que que ela é tão querida em sorocaba? Eu cheguei a publicar... Olha aqui quanto a coxinha. Olha, todos os tipos de coxinha. Todos os tipos de coxinha. Eu cheguei a publicar esses dias uma sacada. Porque eu fui numa padaria mais ou menos do centro de sorocaba, uma padaria média, pequena pra média, pequena padaria. E pedi coxinha e uma média, um café com leite. Gente do céu! Um café com leite e mais uma coxinha já custam perto de 20 reais em sorocaba. 20 reais! Com 20 reais você compra uma bela de uma marmita tamanho médio. Aliás, por menos. O meu amigo Alejandro, do restaurante peruano, toda semana ele põe em oferta algumas marmitas médias que custam 12 reais, inclusive parmegiana de frango, entre outros produtos. Quer dizer, com 20 reais você compra meio quilo de carne moída, não compra? Com 20 reais você compra um monte de outras coisas para comer. Agora a dica é perguntando. De onde, por que que uma coxinha, por que que uma coxinha mais um café custam quase 20 reais? Onde está a razão? A carne de frango é uma das mais baratas das que estão praticadas nos açougues da cidade. O leite com café, o gasto não é pequeno. Onde que tira 20 reais? 20 reais, isso virou referência para cima. Aliás, você não come em lugar nenhum em sorocaba. Toma uma cerveja, uma porçãozinha, um chuquinho, é 100 pila. 100 reais, com menos de 100 reais. Se você não tiver 100 reais para gastar no bolso, no crédito, lá no cartão estourado, nem saia. Porque 100 reais é o limite. Antigamente era 1,99, depois ficou 3, depois ficou 10, até 10. E agora é 100 reais. 100 e 100 reais no bolso, você não come direito em lugar nenhum. A não ser nesses lugares que tem oferta. Uma coxinha e um café com leite não alimentam. Alimentam um pouquinho, quebram o galho, né? Aqui o costume é, vai comer comida. As mães falam para as crianças, não vai comer porcaria. Vai comer comida com sal. Comer comida com sal. É a comida velha e boa, comida vovó. É um alimento, que é uma cura, um santo remédio. Então, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com os preços em Sorocaba? Com o dinheiro que você gasta para comer uma coxinha. Isso até em cantina do hospital, em bar perto do hospital, padaria dentro do hospital. É tudo daí para cima, gente. Então, parece preço de aeroporto, né? Então, o custo da coxinha está muito alto em Sorocaba. A Sorocaba precisa fazer uma campanha pela redução do preço da coxinha. Greve. Queremos coxinha mais barata. Queremos coxinha mais barata. Ninguém mais sai às ruas para protestar contra nada. Vamos protestar contra os preços que são praticados no varejo. Aquelas coisas mais simples. Porque aí que está indo o nosso dinheiro. É o marvadão hoje falando de coxinha. Acredite só, eu postei essa sacada nas minhas colunas e deu o maior ibope, deu o maior ibope na Sorocaba, cidade das coxinhas. Então, fica aqui o meu recado. Vamos ver direito o preço das coxinhas antes de pedir. Porque senão, depois, o preço é salgado. Você vê que as pessoas estão super acostumadas, não estão? A gente sai sexta-feira à noite passeando para a cidade. Todos os bares, todas as lanchonetes, os restaurantes, os cachorrões, tudo está cheio de gente comendo um monte e tomando cerveja e tudo mais. De onde que sai tanto dinheiro? Eu preciso descobrir qual é o milagre. Será que este é o milagre brasileiro? O milagre sorocabano? Dinheiro para bebida, dinheiro para coxinha, dinheiro para cigarro. Nunca falta, olha aí, olha um plano econômico para o governo Lula. O marvadão não perdoa, nem que doa. Hoje falando de coxinha. Então, inteira.